MÚSICA Não há qualquer atraso, há um excesso de confiança enorme, Alaba no meio dos centrais, os centrais bem abertos aqui, o guarda-redes a cumprir com aquilo que é o princípio, é óbvio que não devia estar fora dos postos, devia ir ao encontro da bola fora dos postos, mas o jogador, embora novo, mas já com muita experiência, como o Alaba não pode cometer um erro deste. Querido, não está lá ninguém, essa questão deveria estar na Belize, mas ao mesmo tempo saiu logo para o seu lado direito, para receber o passe.